Música A palavra de hoje, um, é Diksha, e a outra palavra é Reiki. Então, Diksha, no geral, vai ser traduzido como Iniciação. Ok? Lá no Spokensenscript.org, se você escrever D-I-K-S-H, vai aparecer vários significados da palavra Diksha. Vou mostrar aqui para vocês. Quem está assistindo o vídeo aí depois pode escrever. Esse site é até bom de vocês conhecerem. Então, Diksha está aqui, entre outras coisas, como Iniciação, uma completa dedicação, devoção àquilo. Você está muito relacionado a um Deus pessoal ou uma pessoa. Uma preparação muito intensa, muito, assim, forte para aquilo. E alguma coisa relacionada a uma consagração em uma cerimônia religiosa. Ok? Então, quando vocês escutarem a palavra Diksha, no geral, vocês vão estar escutando ela associada à ideia de que recebeu uma iniciação. Ok? E essa iniciação, muitas vezes, vai trazer um Shakti, uma potência, junto disso. Ok? Então, o reiki e outros, o jorei, etc. São coisas ocidentais que manifestam um fenômeno que, dentro da cultura védica, vai ser chamado de Diksha, que é uma egrégora de iniciação, de transmissão de potência, que foi, de alguma forma, cultivada por algum ser no passado. E isso foi sendo transmitido de mestre em mestre, até chegar em você. Ok? Que é a história do Guru Parampará, etc. Então, se, eventualmente, uma pessoa que tem essa potência instalada, pega e encosta na sua testa, o fenômeno elétrico de Prana que acontece ali, é completamente diferente de uma pessoa que, qualquer, que não tem aquela potência interna instalada, encosta em você e faz a mesma coisa. Ok? Por exemplo, quando eu recebi a minha Diksha, o meu Guru, foi encostado algo próximo do meu joelho direito, ou qualquer coisa assim, minha canela direita, etc. E, naquele momento, todo o meu sistema, digamos assim, entrou numa reestruturação energética bem intensa. Eu não sei se vocês já tiveram qualquer tipo de experiência nisso. Mas, isso fez com que o meu fluxo de Prana nos Nades fosse reorganizado de maneira em que eu pudesse me transformar numa pessoa que também, de alguma forma, dá Diksha a outras pessoas. É claro que numa potência bem menor. Mas, a ideia é que uma vela acende uma outra vela. Uma chama acende uma outra chama. Não é possível você facilmente acender um pavio sem uma chama. Você precisa de alguém ninja para pegar lá o galinho bem seco. O negócio para ficar fazendo o atrito na madeira. E, desse atrito da madeira, você conseguir acender aquele fogo. Esse processo de fazer isso, em termos iógicos, é chamado de tapássia. Que é a capacidade de criar uma chama nova. Então, sempre que algum processo espiritual acontece, por exemplo, o reiki ou qualquer coisa que seja, é porque teve alguém que teve mérito espiritual suficiente para receber uma nova forma de verbalizar uma chama. E essa chama vai se espalhando por diferentes tochas, gerando uma egrégora espiritual de fraternidade do mesmo tipo de processo de cura espiritual. Esse vídeo é até bastante válido nesse momento que a gente está falando, por conta de toda a questão dos escândalos que estão acontecendo. Então, é ressaltar que o processo de criação desse fogo, dessa chama, dessa capacidade de reluzência espiritual, no geral, acontece porque teve alguém santo o suficiente de gerar esse fogo interno. E o que é, dentro da perspectiva do Ayurveda, o reiki? Jorei, todo tipo de imposição de mangos. É um processo de organização do fluxo de prana. O fluxo de prana tem qualidade e intensidade, e não só quantidade. A gente, no ocidente, tem uma visão muito quantitativa da vida, e pouco qualitativa. Ok? O prana, quando ele está fluindo de uma maneira sática no nosso sistema, ele gera contentamento, paz, tranquilidade e saúde. Ok? Sátua é a característica mais próxima do divino. Como a imagem é como uma luz que está perfeitamente translúcida, uma luz não, um bulbo que está perfeitamente translúcido e permite a luz passar sem ser significativamente transformada. Então, a ideia é, qualquer forma de Diksha ajuda a gente a receber manifestação da consciência cósmica, do Deus ou qualquer coisa que seja, através de uma membrana, através de um ser, através de um canal, que contamina pouco aquilo com o ego dela, com as impressões dela, com os vássinas e etc. Ok? Então, o reiki, dentro da perspectiva do Ayurveda, é uma forma moderna de você conseguir se tornar um canal do divino, de uma maneira onde todos os seus comportamentos problemáticos, dentro daquela egrégora, são, digamos assim, postas em pausa, postas em stand-by. E naquele instante, onde você está se transformando como um canal, você está contaminando pouco ou nada aquela frequência de consciência cósmica. Ok? Então, existem várias. O reiki usa a ferramenta dos yantras, que é uma ferramenta que a cultura védica usa também. Ontem, particularmente, eu instalei aqui os yantras na minha sala de atendimento, no meu altar. Qualquer hora, chega um vídeo de 50 minutos no YouTube, nesse processo. Então, que o vídeo vai ser chamado lá de pratista. Pratista é o ato de consagrar um altar dentro da sua casa. Mas aí já é um outro papo, deixa ele quieto por enquanto. Mas a ideia é que o processo do reiki, além de haver o diksha, existe o yantra, que são formas de você organizar o prana dentro do sistema bioelétrico da pessoa. Então, na cultura védica, existe mantra, existe yantra e existe diksha. Ok? Como ferramentas de cura espiritual, que podem ser usadas em diferentes tipos de rituais. Ok? O reiki também usa mantra. Ok? De um ponto de vista mais esotérico, determinadas frequências encontram canais na Terra para se manifestar de um mesmo princípio de cura. Ok? Isso é o que explica, eventualmente, você conseguir ter pirâmide na América Central, no Egito, ou qualquer coisa que seja, sem necessariamente você ter, por obrigação, ter tido um povo que foi comum a eles. Pode ser que tenha tido os Atlantes, etc. Mas o ponto é, dentro da visão védica da coisa, a consciência se manifesta em todos os lugares onde aquela semente pode se manifestar. Ok? Um dos lugares na Terra que tem uma antena parabólica bem forte é o Himalaia. Pela quantidade de minério que tem lá, etc. Aquilo ajuda a Terra a canalizar determinados comportamentos, determinadas frequências de pensamento. Stonehenge é outra. Todos esses lugares que a gente chama de lugares santos são lugares que ou o humano ajudou a construir, ou a natureza, digamos assim, por, digamos, decreto divino construiu, para ser receptor de consciência cósmica. Ok? E ó que no Himalaia não é o Himalaia todo. Tem lá o Kalayasa, etc. Então, da mesma forma como se você está perto de uma antena de celular, o teu celular pega bem. Se você está perto de uma antena de prana, a tua mente pega aquele conhecimento com facilidade. Ok? Então, nem sempre uma coisa que é feita na Índia e é feita, sei lá, no Japão, ou é feita aonde for, são desconectadas de um campo de consciência comum. Às vezes, a forma de representar isso vai ser um pouco diferente, etc. Mas quando você olha a metodologia, é uma metodologia que tem as ferramentas em comum. E isso tende a ser um sinal de que o campo, a egrégora de cura que está ali, está funcionando a partir de uma mesma função. Porque na cultura védica, não importa se aquela pessoa é Rama, Krishna, etc. e tal, se ela desempenha a função de manutenção da vida na Terra, ela é chamada de Vishnu. Porque Vishnu é uma função. E qualquer pessoa que desempenha aquela função vai ser intitulado de Vishnu. Ok? Então, não importa se aquele processo de cura que usa mantra, yantra e diksha é feito dentro de uma roupagem hindu, feito dentro de uma roupagem japonesa, feito dentro de uma roupagem o que seja, aquilo desempenha a mesma função. O que é? Fazer com que o fluxo de prana na pessoa fique mais sátvico. Esse fluxo de prana mais sátvico deixe a pessoa mais propensa a ter clareza espiritual e valorização do processo espiritual. Uma coisa que é muito interessante do Reiki, que é bastante benéfica, é que o Reiki foca muito a ideia de você se auto-aplicar Reiki. O que é muito bom. É muito bom. Merece ser muito elogiado. Porque o processo de você se qualificar para aplicar Reiki nos outros envolve, via de regra, você aplicar muito em si mesmo para você entender como aquele processo de cura acontece em você mesmo e ao mesmo tempo você treinar esse processo de canalização, ficar tranquilo, ficar estável, etc. Por exemplo, a galera lá do Leitura de Aura também faz muito isso. Antes de você aplicar em outro, você é, digamos assim, obrigado a aplicar em 70 pessoas de graça. aplicar em outro, quero dizer, cobrar. Então, essa ideia de você pegar, receber uma Dixia, e antes de sair falando assim, ah, eu sou aplicante de Reiki ou qualquer coisa que seja, o Leiro Aura pode me pagar, etc. É você ter um processo de treinamento mais, digamos assim, probatório até você se sentir confortável e confiante naquele processo de cura espiritual. Porque todo o processo de cura espiritual também está sujeito a você a se engrandecer com o teu ego. E você achar que é o elemento de cura, ou você achar que é o agente de cura, e isso gerar vários problemas, várias distorções. Ok? O lado negro da força. Só um instantinho. Acho que cabe aqui. Nesse sentido que a gente está vendo aí todos os escândalos da questão relacionada ao João de Deus, etc. Sempre é importante quando a gente vai fazer qualquer tipo de prática de bênção, de Dixia, de Reiki, etc. Lembrar que não é a gente que está curando a pessoa. É o Prana que está curando a pessoa. É a energia da consciência divina que está fazendo aquele processo. E a gente está fazendo o nosso dever de casa com as nossas práticas espirituais para manter a nossa mente focada no divino em vez de focada no resultado do processo. Porque esse resultado do processo pode deixar a nossa mente muito rajásica, muito acreditando que a gente é o responsável por aquela cura. E isso é um caminho ladeira abaixo, barranco abaixo, da gente em algum momento se esborracar, esborrachar no nosso ego vangloriado. Ok? Então, todos os processos de prática espiritual. Um sinal de que o sátua está presente ali. É a pessoa que está aplicando aquilo. Ter a vivência, e não só a fala, a vivência de que não sou eu que estou fazendo isso. É o divino que está fazendo isso. E não exatamente só falar da boca para fora, mas dentro de si está se sentindo. Não estou te dizendo que isso acontecer é uma coisa, um pecado, etc. e tal, mas é uma coisa que todas as pessoas que buscam trabalhar com qualquer tipo de terapia devem se precaver, botar a boia do divino e falar, não sou eu que estou boiando, é a boia do divino que está boiando, não sou eu que estou curando, é o prana, é a energia divina que está curando. Comentários, manda lá. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Namastê.